Já vou me conscientizar, não vou usar de novo, já melhora. Isso é importante, né? É verdade. Sobre isso a gente vai conversar aqui com a Ilona Azabo, que ela é especialista em segurança pública e também autora deste livro aqui, ó. Drogas, as histórias que não te contaram. Ilona, interessante esse desabafo aí desses alunos, a importância de se discutir sobre isso nas escolas, em casa e em todo lugar, né? Bom dia pra você. Bom dia, sem dúvidas. Vê essa turma podendo falar sobre esse tema, porque o primeiro passo é a gente buscar informação de qualidade, ajudar nossos jovens, os pais, os professores a lidarem sem ser um tabu. Porque o tabu, a desinformação, pode levar a gente a fazer escolhas equivocadas. Muitas vezes é isso que a gente vai perdendo aí, desde a primeira escolha, se a gente não captura de volta, as coisas vão piorando, né? Então, é, chegar a sentar junto mesmo, conversar sobre isso, discutir sobre tudo, deixar tudo às claras, às limpas, justamente eles não seguiram pra esse caminho. É, a principal arma que você pode dar pros jovens é a informação, né? A gente, de fato, o que a gente pode querer? Que a gente possa ajudá-los a fazer melhores escolhas. Então, a gente tá fazendo, além do livro, também a partir de janeiro do ano que vem, vai estar disponível um material que a gente trabalha habilidades socioemocionais, a partir de um diálogo sobre esses temas, né? Mas, justamente, pra tentar fazer que a sociedade entenda que os jovens têm mais informação do que, muitas vezes, os pais, os professores, né? Quando a gente tá tratando desse tema, a gente também tem muito mito. Drogas é um tema que ainda gera muita emoção, né? E a droga, muitas vezes, tá ligada ao número de homicídios também, que tem aumentado no nosso país, aqui no Estado, também, né, Ilona? Sem dúvidas. Mas, quando a gente pensa aí a política de drogas, a gente sabe que é uma das grandes contribuidoras pra esse ciclo da violência. E aí, a gente também tem que desmistificar. Não é, muitas vezes, a droga em si, mas a política, a maneira com que a gente lida com as drogas. Então, no livro, também, além de falar sobre os personagens da cadeia de produção, venda e consumo de drogas, a gente fala de como é que a gente poderia, enquanto sociedade, ter outra visão sobre esse tema. Onde, no mundo, projetos específicos, políticas públicas melhores, mais humanas, mais eficientes, são implementados. Então, a gente também traz esse tipo de informação. Bacana, Ilona. Muito obrigado pelas informações. Então, gente, é preciso sempre discutir isso em casa, na escola, em todo lugar, viu? E o livro da Ilona vai ser lançado hoje na Livraria Cultura do Passo Alfândega, lá no centro do Recife, no bairro do Recife. Larissa, volto com você. Dado o recado e feito o convite, Danilo.